E ae galera, vim mostrar um novo jogo que descobri né, não é tão novo, é um MOBA, pra quem não sabe MOBA é jogos tipo LOL e Dota, é de dragões, eu não vou mostrar PVP porque eu ainda não abri, é aqui tá no modo história, é bem Dota, não é LOL da vida que você gasta pra caralho, não tem história, e gasta mais em skin e outras coisas. Pra quem gosta de skin também tem, é, itens, só não tem a lojinha pra comprar no meio da partida, você já escolhe o item que vai na partida, tipo, eu quero roubo de vida, eu vou de roubo de vida, é, pego um dano, eu quero um dano, só um item. Se lagar é porque tá gravando, esse jogo roda perfeito. Já sabe como ele não, o meu? Mais um dano, cê é forte, caralho, é, pego um dano. Eu acho que todos os dragões tem só 2 skins, que é o que eu vi ainda agora. Tem 4 dragões, 3 perigos. Tem que ter cuidado, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Não, é. Ah, colocar? Acho que é retinda. Pra quem não tá vendo direito esse dragão, por causa do meu ar. Não é fogo, é ar. Ou é ar. Sei lá. Não sei se. Não sei se. Não sei se. Não sei se. Arma aí. Arma aí. Já gastei toda mana. Pra frente eu se mato. Pega, mana. Eu já fui viver bem, só que eu ainda não abri. Só... esses caras vão me ajudar. Isso que é chato. Isso que é chato, tio. Ai. Mata aí. Cuidado. Pega coisa! E aí, tá meixinha. É necessária. Pega coisa! 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 VVP aqui é mesmo esquema, 5x5 É, muda Vem ver se vídeo vai receber maldição Escapinho outro Vai escolher a fonte Vem ver se vídeo todinho, que é comprar a minha fonte Pra quem não sabe, todo mundo não sabe, eu tô montando um PC Gamer agora Vou começar pela fonte Vem ver se tá tão bicho, que esse jogo é tão levezinho Gravando, fica foda VVP aqui é o jogo de suporte Eu só quero corpo também Porto pra caralho Vem ver se A gente não tem nada Mas você precisa de ação Passa, eu não chio 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 Chato, o jogo é que não pode jogar a história sem a internet, o jogo não abre sem a internet, mesmo se cair no meio, a partida vai pro brejo. . . . E aí 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 Ah, ah, ah É, foi o Boogie Ehehehaha Boogie Boogie Outro ponto chato, é que todo jogo que tem seta, engana Seta dos Capirutos É o meia 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 Olha que demônio Vai Não sei E Não sei É Hum 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 Agora deve ser o mais forte O que é que eu estou dando? O que é que eu estou dando? O que é que eu estou dando? mano Sua pobre Sua pobre Agora agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.